A pessoa que isto não dá é para fazer o zoom. Não, a câmera não. Desculpe, não dá não. O mal deste telefone é esta coisa. Não sei que ela não conhece. Olha o bom beijo, ela vem de minha razão. Olha. Oh meu Deus. Isso é louco, isso é louco. É louco. A cidade é louco, eu não sei. Isso é louco, eu não sei. Isso é louco, eu não sei. O que é isso? O que é isso? Olha. Olha que o senhor cá era um gajo, foi um carro lá para ir para trás e a gente foi lá para andar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai dormir com Jamal, ele vai dormir com Jamal, não sei. Ele vai dormir com Jamal hoje. O que é isso? Você vai entrar, bicho! We're gonna sleep inside today Hey, what's up F***, let's put in a janela No f***ing, what the f*** Watch your head and get inside Watch your head and have a seat We're gonna sleep with Jamal tonight Good job Good job Good job Good job Good job Thank you Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não. É... É o cara que trocou um pequeno de polícia. Ah, sim, o cara. Vai! É assim, o que eu acho a rede. Eu já estava entrando o carro. Estava habituado, já. Eu já estava habituado a entrar naquela merda, madafuck. O que é sexo, né? Não se dá muito a volta, não é? Para a vida, olha. A polícia, a polícia roda pra caralho. Olha, o gajo tem menino aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O que é que você troca? Agora fica a linha de mim. Claro, claro, agora é a linha de troca, claro. Falca em Portugal... É uma linha de troca, claro. Que é isso, cara? Quem é você doの? Precisão. Se fosse em Portugal, é por causa de não ter passado fatura. O que 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 que? Se fosse em Portugal, é por causa de não ter passado fatura. Se fosse em Portugal, é por causa de não ter passado fatura. Se tiver fatura, é por causa de não ter passado fatura. Obrigado.